Câmera fora NOOOOOOSSA Sim elas vão jogar agora É agora agora agora? Sim Agora? O PHS tá naquele pixelzinho do do sagão tá ligado? da marinha Oh Ele tá bem vivido Ai Jesus Ai coitado Sobrevivente E Aí jogou que sai Caralho Caralho E 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 Cofre Ou é no corredor Acho que tem um cara na outra mira Ta na outra mira Mira contra mira E ai filhão Eita Ai ele foi usado Onde vir? Corredor Corredor nas costas Tem reforço? Tem não Tem reforço ai? Tem reforço Tem reforço Tem reforço Tem reforço Ah Por favor Tem reforço Corredor ai Corredor do bomba já tem Corredor da ele já tem Pegou a Twitch? Peguei Tem certeza que ta no horário dele carregar nós Tem Tem Tchau. Tchau. Vai botar uma coisa. Vai botar uma coisa. E aí O que é isso? E aí O que é isso? Eu vou jogar a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou o tipo. Esses caras aqui. Tá caído aí. Tá caído de novo. Eu sei o MV agora. Matou. Eu vou puxar 4, tá? Tá bom. Tem mais C4. Voltou, voltou pra mira. O desativador foi recuperado. Tá caído de live. Tá caído de live. Tá fora da mira. Vocês acharam uma bomba. Vai só pra direita. Acho que ele tá lá ainda. Ele não tem mais C4. Suave. Tá caído de live. Tá caído de live. Tá caído de live. Tchau. Tchau. Tchau.